Olha, após uma reunião ordinária, aconteceu uma audiência pública com a presença do deputado Ricardo Teobaldo. Foi uma proposição do vereador doutor Zé Higino, que agora fala pra gente como viu os depoimentos e as coisas que foram ditas nessa audiência pública. Quero cumprimentar a TV Limoeiro, quero cumprimentar a Cultural, a TV Web, a oportunidade de estar aqui comentando sobre essa audiência pública. A audiência pública é requerida por minha pessoa através de requerimento. Procuramos fazer o requerimento nesse sentido porque havia um comentário nas rádios, na imprensa, onde o deputado mostrava que tinha feito esse requerimento, essas emendas. E o prefeito ia às rádios e dizia o contrário, que não estava chegando, que não chegava a emenda e que o deputado não tinha apresentado a emenda. Então, ficava a população sem saber onde estava o erro, onde foi o que aconteceu, para que essas emendas não estivessem concretizadas. Ou seja, não estivessem chegando ao município e executando essas obras. Por essa razão, fizemos essa audiência pública, fizemos a pergunta ao deputado, quais foram as emendas que ele apresentou, os valores de cada emenda, por que essa emenda não aconteceu e tudo ficou claro que foi uma questão de acompanhamento. A emenda foi feita, está aprovada, agora o acompanhamento com a execução dos projetos, infelizmente, não aconteceu. Ficou provado que não só foi na gestão do prefeito Joãozinho, que houve também a participação na gestão de IAG de ter dado andamento, pelo menos aos projetos, e andamento que poderia, mesmo sendo em 2016, em abril de 2016, março de 2016, era o ano de eleição e quando é ano de eleição trava tudo o período eleitoral e só vai retornar após a eleição para novembro, dezembro. E o prefeito Ricardo, Tiago, perdeu e, como faltava novembro e dezembro, acredito que não se interessou em dar andamento à parte técnica das emendas orçamentárias. Então, por essa razão, ficou provado que faltou a atuação da gestão de Tiago, mesmo no pequeno período, e como também faltou a intervenção da equipe do prefeito João Luiz, porque ele se assumiu em janeiro de 2017. Ele teve janeiro todo para tentar fazer esse projeto. Teve em 2018 todo, a gente está em 2019, de agosto de 2019. Concluindo, o senhor acredita na versão de Ricardo Teobaldo? Eu acredito não, está aí nos documentos, não tem que acreditar na palavra do deputado Ricardo Teobaldo. Eu tenho que acreditar no que eu vejo. E o que eu vi foi os documentos, as emendas, inclusive com a resposta da Caixa Econômica, dizendo que estava pedido por ineficiência dos projetos não terem chegado lá. Não fui eu que disse, está lá o documento provado, onde prometeu entregar a todos que estavam aqui presentes. Então, na realidade, não tenho que defender Ricardo Teobaldo. Eu tenho que ser justo, tem que ser justo. Eu estou aqui como vereador para cobrar, para mostrar onde estão os erros. E quem errar, eu vou dizer, seja Ricardo, seja Joãozinho, seja Tiago. O importante é que está provado que foram feitas as emendas. Ficou provado pelos documentos da Caixa Econômica que essas emendas foram perdidas, algumas delas, por ineficiência, porque não fizeram o projeto. Não atenderam os pedidos e reivindicações feitas pela Caixa Econômica. Teve emenda que perdeu em 2018 e tem uma emenda que perdeu em 2019. As quadras que iam para Ribeiro do Mel, a quadra que iam para Pitombeiro e para o Cedro, perderam. Não tem mais como fazer. Se não tiver cuidado dessas grandes obras, como a ponte e como o ginásio de Limoeiro, se não tiver cuidado, vai perder também. E é o recurso maior, né? Porque é o recurso maior. Tem um período, mas o período que se tem já era para estar trabalhando, já era para estar fazendo a fundação, já era para estar em andamento. Vem com a desculpa que o rio está cheio d'água. O rio passou dois anos sem água. Quando o rio pega uma água, vai botar a culpa na água. Não, a culpa foi da gestão, que não teve competência de buscar o dinheiro e fazer o projeto na hora certa. Porque o povo de Limoeiro é quem vai perder esse investimento. Investimento que não sei se vai acontecer outro investimento desse. Até porque é momento. E naquele momento que foi feito esse investimento, quem estava à frente era o deputado Ricardo Teobaldo, estava à frente e teve interesse de apresentar essas emendas. Ele também relatou o orçamento. Então ele teve uma oportunidade. Não sei se ele vai lá na frente, vai ter a mesma oportunidade. Ele pode ter até a mesma vontade, mas a mesma oportunidade, o cavalo, como diz o Matur, passou selado. E não passaram a perna no cavalo, não, para montar, não. Então está terminando já o fim da viagem, não montaram no cavalo e está difícil. Eu não quero ser pessimista, mas está difícil. Ele tem que andar muito para investir R$ 24 milhões em seis meses. Porque, ô Gonçalves, quando terminar aqui a seis meses, é um período de novo da eleição. Não tem recurso. Não tem liberação. Trava de novo. Então ele tem que fazer 80% para a eleição, para depois de outubro continuar. Então ficou muito mais difícil de que se tivesse reagido no momento certo, se tivesse feito o projeto no momento certo. Hoje estávamos já observando as obras em andamento. As colunas da ponte já erguidas. Então, quer dizer, aí faltava só uma parte da obra. Mas não é o que está acontecendo. Não foi indenizado nem as casas que precisam ser indenizadas para a construção da ponte. Como é que vai acreditar? É acreditar em Saci Pireirei, em Cucumar de Fruzinha, o ginásio do esporte. Está com o tapame lá. Sim, mas aquilo é tudo concreto. A não ser que ele vai fazer de montagem, que é pré-mordado. Só se fizer de pré-mordado. Mas se for fazer de concreto, armado, tem que dar tempo de enxugar. Então não dá para acreditar. Ele vai vir aqui e vai esclarecer. O prefeito vai tentar esclarecer. Eu tenho certeza disso. E a gente vai ouvir. Vamos ver qual é a versão dele. Porque até agora, o que foi trazido para esta casa, não dá para acreditar que não vai perder mais verba. Já foi perdido 5 milhões de reais e vai ser perdido mais alguma verba. Porque eu não vejo como fazer 70 ruas em 6 meses. Porque quando chegar o período eleitoral, vai trovar, vai parar. E aí? Então, essa é a impressão que eu saí. Vamos aguardar a vinda do prefeito Joãozinho. Vamos ouvir a versão dele. Vamos ver os documentos que ele traga para aprovar o contrário dos documentos que estão aqui. Agora, Limoeiro precisa saber quem é o responsável, quem é o culpado por perder 39 milhões de investimentos. E na toda cidade que recebe 39 milhões, é extraorçamentário. E a gente vê perdido. Então, é aquele dinheiro indo sumindo, indo-se embora. E aí nós, que somos limoerenses, o que é que podemos fazer? O que é que a gente poderia fazer, Gonçalo, você como jornalista? O que é que um vereador poderia fazer nesse sentido? A gente fica se sentindo importante, porque a gente está vendo a coisa acontecer, está dizendo, está divulgando. E as coisas estão indo fora da nossa vontade, do nosso compromisso. E como vereador, o que eu tenho de fazer é o que eu fiz hoje. É chamar o deputado, pedir as explicações a ele, pedir os documentos a ele, para que ele se explicasse, ele se explicou. E a gente sai aqui, de certa forma, mais preocupado, porque vê a possibilidade de perder mais recursos, fora os que já foram perdidos. E isso é ruim para limoer, infelizmente. A gente está fazendo o nosso trabalho. A gente está fazendo o nosso trabalho.